Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki e galera, bem-vindos a Builders of Egypt aqui no canal do The Machine Como sempre é mais, com prazer ter vocês comigo E galera, esse jogo aqui, ele é um seat building, na verdade um colon building Ele é um jogo de gerenciamento, onde você gerencia recursos e tudo mais E você tem que satisfazer as necessidades da sua civilização Obviamente uma civilização no Egito Basicamente, o jogo se chama Construtores do Egito Porque ele se passa no Egito, ele se passa com as pessoas que construíram o Egito nas cidades históricas e tudo mais E você está bem ambientado naquela época Vamos começar a jogatina, eu vou falando um pouquinho mais pra vocês sobre isso Essa versão aqui é a versão de acesso antecipado É uma versão gratuita, eu vou deixar o link aqui na descrição Se você gostar, se você tiver interesse, se você tiver afim, clica lá Baixa o jogo já, já dá pra você testar Mas não se esqueça galera, isso aqui é acesso antecipado Então tem muita coisa ainda por vir Os desenvolvedores deixaram isso muito claro Tem muita coisa por vir Porque é só pra dar uma prévia Uma breve prévia, na verdade Então vamos lá Nova campanha Por enquanto nós só temos essa missão aqui Ineb Redi Redi? Rediage? Sei lá Pra gente construir, tá? A capital maravilhosa do Egito Que é Mad Builders of Egypt Prologue Isso aqui é o prólogo do jogo no final mesmo Então aqui tem uma historinha pra te ambientar Soberano do Alto Egito, o rei Namer conquistou o Baixo Egito e uniu o reino do Nilo Agora o país precisa da capital O rei Ahá, assessor de Namer, enviou para Memphis e Neb Redi Que é a tradução Que é a tradução não Que é como eles chamavam Se você se lembrar lá do mapa de Europa Universalist IV Por exemplo Você tem Rediage Mais ou menos naquela região ali Para supervisionar a construção Dessa magnífica cidade Etc, etc, etc Enfim, vamos lá Quero começar aqui pra mostrar pra vocês como que funciona Então bacana do jogo que ele é muito bem ambientado Então ele usa vários elementos daquela época, galera Vários elementos Nos loadings eles sempre contam algumas histórias aqui desse lado Que é muito legal Eu mesmo quando eu me dei conta Tava 3 minutos lendo uma história que ele tava contando ali, tá? Ahá, e é isso Vou começar a divertida Start the game E o que? Capital maravilhosa do Egito Perfeito Eu vou desabilitar o tutorial aqui Porque eu já sei mais ou menos o que a gente tem que fazer, tá? Esse mapa aqui, o prólogo Só pra mostrar pra vocês Nós temos a missão de juntar pães Eu preciso de 12.500 pães, tá? Eu preciso de... Eu preciso ter exportado 5.000 tijolos Eu preciso ter produzido 2.500 cerâmicas E eu preciso de pelo menos 200 moradores Pra gente cumprir a missão aqui, tá? Galera, esse jogo aqui ele é extremamente baseado Em cadeias de produção Ahá, e basicamente você tem que conectar Cada um dos setores produtivos Um com os outros através de estradas mesmo Tem transportes manuais Pra que eles funcionem, tá? Então eu vou mostrar pra vocês exatamente Como que nós vamos fazer as coisas aqui Primeira coisa que nós vamos fazer é construir Alguns... Na verdade Eu quero construir Algum... Algumas fazendas aqui, tá? Ahá... Repara que aqui Essa região tá alagada, né? A região fértil Eu vou construir uma fazenda aqui Duas, três Acho que quatro fazendas pra começar Tá ótimo Vamos construir algum caminho aqui Nessas quatro fazendas Porque se ela não tiver conectada Eu não consigo produzir nada, tá? Se ela não tiver conectada Eu não consigo produzir nada Eu vou trazer isso aqui pra cá Perfeito Agora uma outra coisa que eu quero olhar Uma das coisas que nossos cidadãos vão precisar É de um poço de água, tá? Esse poço de água é extremamente importante Porque ele vai me ajudar A... A... Abastecer a cidade mesmo Os cidadãos é uma das coisas que eles precisam Então eu vou construir aqui Eventualmente nós vamos passar a estrada ali Na verdade eu vou fazer isso agora Tá? Nossa estrada veio até aqui Estrada veio até aqui Ah! Uma coisa interessante Não sei se vocês notaram Não tem dinheiro no jogo, tá? Porque nessa época não existia dinheiro ainda O que existe aqui no jogo é pão Você basicamente paga as pessoas com pão e bebida, tá? Ah... Então nosso principal Nossa principal fonte de moeda aqui é pão Mas também tem bebida Ah... Ok? Vamos colocar aqui mais algumas Vamos colocar algumas casas Para os moradores chegarem Cadê? Cadê? Ah... A casa está aqui, né? Ok Colocar algumas casas aqui, galera Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Eu vou precisar de De bastante moradores Então eu vou Eu vou big aqui Go big ou go home Ok? Deixa eu passar essas coisas pra cá Maravilhoso Perfeito Agora é o seguinte, galera Eu tenho as fazendas ali para serem produzidas Uma vez que eu construí minhas casas As pessoas vão começar a chegar Se eu tiver despausado, né? Vamos despausar aqui As pessoas vão começar a chegar por essa estrada aqui Tá vendo? Inclusive Vocês vão conectar essa estrada? Tem alguma coisa que eu nunca fiz Eu nunca conectei essa estrada aqui Um Dois Um Dois Aqui Perfeito Perfeito Um dois Um dois Perfeito As pessoas estão chegando Elas vão começar a morar aqui Para começar a trabalhar nessa região, tá? Agora vamos lá, galera Coisas importantes que você tem que ter no início O jogo já traz isso pra você, tá? No início Você precisa de alguns edifícios administrativos aqui Que é Primeira coisa é O celeiro O celeiro basicamente é o seguinte Esses produtos Comida Essas coisas Eles vêm primeiramente para o celeiro, tá? E a partir daí Eles podem vir Depois que eles vêm para o celeiro Eles vão ser distribuídos Nas feiras E as feiras vão abastecer As casas, tá? É assim que a coisa funciona Então Vou conseguir um celeiro aqui do lado A feira aqui Perfeito E além disso Alguns outros produtos Porque se você clicar aqui na fazenda Com o botão direito Vai mostrar o que ela produz Ela produz grão Que é o que nós vamos usar Para abastecer Para fornecer de alimento Para os nossos cidadões E ela produz palha também Palha é utilizada na produção de tijolos, galera Então, para que eu consiga utilizar essas coisas Eu tenho que construir Um estoque Cadê? Estoque Tá? Basicamente é no estoque Que eu vou armazenar Toda a minha produção E é no estoque Que eu vou conseguir fazer Meu comércio também Vou colocar um estoque aqui Tá? Vou colocar um estoque aqui Daqui a pouco eu vou mostrar Como que o comércio funciona Uma das maneiras de ganhar pão Que é a moeda do jogo de novo É comercializando com outras nações Com outras cidades, melhor dizendo Vou mostrar para vocês Como é que funciona também Deixa eu trazer isso aqui para cá Perfeito Só para trazer para cá E além desses setores aqui Vamos esperar Aparentemente isso aqui Já tem gente trabalhando? Não 0 de 10 trabalhadores 0 de 10 0 de 10 0 de 10 Aqui tem 7 de 10 Perfeito Acho que eu não tenho tantas pessoas assim ainda Vou aumentar um pouquinho a velocidade aqui Esses caras Eles já tem Todas as necessidades De nível 1 dele Alcançada Que é acesso ao poço Nível 1 eu preciso de acesso ao poço Poderia ter acesso ao médico E acesso ao necrotério Isso aqui são as necessidades Nível 1 E acesso ao templo E necessidades nível 2 O nível 1 eu vou querer grão Nível 2 já vai querer carne Grão de bico Ou lona As coisas que eles precisam Nível 1 também eu posso ter cerâmica Bom As pessoas estão chegando Mais e mais pessoas Agora eu já tenho pessoas Que nem estão trabalhando Não, na verdade Eu tenho vários lugares Para trabalhar ainda Ok Vamos deixar essas pessoas Chegarem aqui E a partir do momento Que nós estivermos Assim Ah, eu esqueci de uma coisa Galera Tem que passar a estrada Aqui embaixo Senão Essas casas não vão funcionar Tem que passar essas casas Aqui Essa estrada aqui embaixo Senão isso aqui não funciona Perfeito Isso aqui funcionaria Mas isso aqui não funcionaria As casas Porque eu preciso da estrada Tudo que tem que ter acesso A estrada Basicamente Quase tudo Pelo menos Deixa eu levar isso aqui Até lá em cima Até o máximo Pelo menos Perfeito Ok Deixar as coisas acontecendo Os trabalhadores estão chegando Eu ainda tenho vários lugares Para trabalhar Deixar as coisas lotarem As coisas aqui ainda estão nível 1 Para ficarem nível 2 Eu preciso de acesso A outra fonte de comida Não, na verdade Subiram Subiram de nível Foi por nível 2 Agora acesso a um tipo de comida Isso dá um nível 2 Para eles Eu tenho um grão Então isso está perfeito Então pessoas para trabalhar Aqui na feira Por enquanto não Eu vou me estabelecer aqui E depois nós vamos começar A montar As coisas que nós vamos exportar Vocês já vão entender O que eu vou fazer aqui Então tem um Isso aqui Reparem que Eu não posso Colocar fazendas Em qualquer lugar Eu vou colocar Perto do Nilo Isso faz todo sentido Historicamente Isso faz sentido Galera Pessoas estão chegando Olha só Uma coisa legal É que se eu clicar Com o botão direito Na pessoa Eu vejo O que ela está fazendo Quais as necessidades Elas estão satisfeitas Nível de educação E tudo mais Lembrando que Isso aqui ainda está Em acesso antecipado Então algumas dessas coisas Ainda podem mudar Né galera Ok Aparentemente Todos os trabalhos Todos os lugares De trabalho Estão lotados E eu ainda tenho Uma pessoa Ali A mais Uma pessoa de sobra Que é o Trabalhador Exponível Uma pessoa Perfeita E tem mais gente Chegando Perfeito Era isso que eu queria Eu queria que mais gente chegasse Então vamos lá Uma das coisas Que nós temos que fazer Até onde eu entendo É o posto de bombeiro Porque se acontecer Algum tipo de incêndio É bem ruim Você perde muito Trabalhador Você perde produção Você perde um monte de coisa Então uma das coisas Que nós vamos montar aqui São os bombeiros Para começar a funcionar Só para vocês terem ideia Clicando aqui Eu tenho Onde o bombeiro Até onde o bombeiro Consegue agir Ah Uma das coisas Que eu não comentei também É que as casas Elas também tem um range máximo Tá vendo Fora do range As pessoas que moram Naquela casa Não vão trabalhar Não vão ir até lá Então você tem que fazer Meio que mini vilas Dependendo do que você quer Trabalhar Essa primeira missão Aqui é tranquila Porque simplesmente Tudo está perto Então está tranquilo Vamos começar a setar Nossas produções Vamos começar a setar Nossas produções Uma coisa que eu não comentei Também que é extremamente importante Eu tenho 78 trabalhadores Nesse momento Se nós olharmos aqui Na minha economia Para essas Aqui Não, cadê? Aqui, finanças Para essas pessoas Eu pago 3 pães Por empregado Por ano Eu vou diminuir Isso aqui para 2 Porque senão O custo vai começar A ficar muito caro E a gente não vai conseguir pagar Taxa de imposto É uma das coisas Que você Que vai ter dentro do jogo Mas nesse primeiro mapa No mapa do prólogo Você não trabalha com ele Basicamente é uma quantidade De imposto Que você vai cobrar Da população Ok Perfeito Vamos começar Nossa produção de argila Agora galera Cadê? Produção de argila Tá, posto de argila Eu tenho alguns lugares Aqui que eu posso procurar Pegar argila Eu vou Tentar explorar Ao máximo Isso aqui Vamos começar Com 3 poços de argila Acho que isso está bom Perfeito 3 poços de argila É o suficiente Vou fazer um caminho Daqui até aqui Esse aqui já está ligado Perfeito Então Na verdade Eu vou até Me estender aqui Um pouquinho mais Para a gente Conseguir conectar Essas coisas Só para ficar bonito Então tem isso aqui Tem uns postos de argila Outra coisa que eu quero fazer Agora Que nós vamos precisar Também Eu vou criar um oleiro Que basicamente Vai produzir cerâmica Para a gente Vou criar ele aqui Caramba Faltou um tile Ah Fala sério Fala sério Que eu criei errado Minha fábrica de tijolo Ah Falta um tile Galera Um tile Tá Deixa eu organizar Vamos distinguir essas coisas Um tile Perfeito Isso aqui também Vamos organizar Eu consigo recuperar O dinheiro Que eu investi Mas não dá para fazer Não dá para fazer As umas coisas juntos Não Eu acho Oleiro Oleiro Eu quero Produção de tijolos Aqui embaixo Perfeito E Argila É de fato não dá Mas tudo bem Eu simplesmente Vou passar minha rua Aqui em cima De qualquer jeito Ainda valeu a pena Dá para sair Para lá da frente Por favor Ok Para cá Para cá Para cá Perfeito Ok Agora sim Tem meus postos de argila Tem esses lugares Trabalhando Tudo mais Aqui não Aqui falta trabalhadores Tá 0 de 10 Aqui também tá 0 de 10 Eu não sei se vai chegar Mais pessoas Mas vamos olhar E outra coisa Que eu vou fazer Ride away Tá É começar A exportar coisas Para a gente ganhar dinheiro Porque a gente gasta Pães por ano Vamos dizer assim Tá A gente gasta pães por ano E para fazer isso Deixa eu voltar aqui Eu tenho que ir no mapa Aqui E eu tenho que ver Qual cidade está apta A negociar comigo Então essas são Pães Nós vamos começar a vender Vender coisas Aqui Tudo Tudo Não pegue Não pegue Não pegue Vamos proibir tudo Aqui galera Eu vou deixar Só o necessário Para a produção de tijolos Não pegue Não pegue Não pegue Na verdade palha Eu vou colocar Pegue tudo Mas eu vou diminuir Isso aqui Para Para mil Porque o estoque Ele tem uma quantidade máxima Que é quatro mil e oitocentos Tá Então mil disso Vai ser palha E o restante Vai ser utilizado Para Vamos colocar aqui Argila Eu quero Sei lá Mil e oitocentos Se eu conseguisse Aparentemente Eu realmente Tenho que clicar Mil e oitocentos E Tijolos Dois mil Perfeito Então isso dá Os quatro mil e oitocentos Que eu posso pegar E o resto Tá Como não pegue Então nós não teremos Problema de algum produto Se eu pegue tudo Eu quero Não pegue Não pegue Caramba Várias coisas passaram Batida aqui Não pegue Não pegue Pegue tudo Perfeito O bantab eu não quero Não que vai vir Mas enfim Vamos configurar Corretamente Perfeito Então isso aqui Tá pronto Aparentemente falta Pessoas Na nossa vila Então o que eu vou fazer É expandir um pouquinho mais Colocar mais algumas casas Eu já esperava Eu já esperava que iria faltar Se tá funcionando Tá funcionando aparentemente Pelo menos eu não tenho Tijolo produzido Tenho bastante palha Mas eu não tenho Tijolo Ok Meu oleiro Falta pessoas Meu Minha fábrica de joros Também falta pessoas Seria interessante Talvez Colocar Acho que vale a pena Construir mais algumas casas Aqui Tá Vamos fazer isso Vou passar Construir ali de propósito Tá galera Porque eu acho que Meu mouse tá travando De fato Perfeito Ok Então tem mais casas aqui Eu acho que esse poço Ele abastece Essas casas Não Não abastece Olha o goto That's not good Vou ter que construir outro poço Galera Ops Pode ser Aqui talvez Ou na direção do outro Ou aqui no meio Pode ser aqui Repara que Mesmo os poços Eu não posso construir Em qualquer lugar Que eu queira Acho que aqui Tá mais centralizado Pronto Ok Deixa esse poço Trabalhando ali Ok Então agora Imagino eu Eu ainda não tenho Pessoas suficientes Pra trabalhar Em tudo que eu quero Falta trabalhadores Eu ainda tenho que ampliar Minhas fazendas E tudo mais O lado bom é Que nós temos argila E temos palha Bastante argila Bastante palha Mas eu estou ficando Sem dinheiro Estão me preocupando Então o que eu vou fazer aqui É habilitar A exportação De argila Eu vou exportar argila Simplesmente pra conseguir Alguma fonte de dinheiro Além disso Eu vou exportar Tijolos também Que é uma das coisas Que eles querem exportar Cerâmica Basicamente eu preciso Só pra passar Nossa missão Eu preciso aqui De 2500 cerâmicas E por enquanto é isso Ok Eu vou acelerar aqui Um pouquinho O tempo Espero que as coisas Comecem a acontecer Esse cara aqui Deixa eu pausar Esse cara aqui Com essa mãozinha Ele vem pra comercializar Ele já vem querendo comprar Ele é o cara Ele é o comerciante de hábitos Da outra cidade Então ele já veio Pra comprar alguma coisa Vamos passar aqui Vamos ver se ele vai Marcar quilométro Nós temos 100 pessoas Então ele comprou Argila Provavelmente Pagou 70 pães Aqui pra gente É bem pouco É bem pouco Eu realmente preciso Começar a produzir tijolo E isso está acontecendo Agora E é isso galera E é isso Então eu vou ter Bastante argila Tenho bastante palha Vai faltar basicamente Produção de tijolo Eu vou colocar Mais um Mais uma fábrica De tijolo aqui Que eu acho que vale a pena Mais uma fábrica De tijolo E acho que nossa produção De argila Por enquanto está ok Por enquanto Eu não tenho Trabalhadores suficientes Pra construir mais coisas Então Vamos Interromper por aqui Nossa expansão Vamos esperar Mais pessoas chegarem Opa Agora Mais 7 pessoas chegaram E já imediatamente Encontraram Um lugar pra trabalhar Tem vários lugares Aqui que estão Sem pessoas Aqui eu tenho isso aqui Ok Ok galera Vamos continuar aqui Perfeito Deixar as coisas acontecendo Eu realmente quero começar A produzir tijolos Cerâmica já está sendo produzido Eu adoraria Começar a produção de tijolos Pra exportar Imagina eu que os tijolos Estão vindo pra cá Não É Tem alguns tijolos Ok 100 tijolos aqui Perfeito Aqui eu tenho Zero tijolos E aí Acho que está faltando Um pouquinho Da produção De argila Não Não necessariamente Sempre tem argila Aqui pra eles produzirem Ok E aqui Sem tijolos apenas Aqui também Sem tijolos Eu deveria deixar Esses tijolos E as coisas tudo Pra esse estoque Aqui Talvez fosse melhor Deixa eu dar uma olhada Aqui O celeiro Ele está completamente vazio Isso me preocupa Eu preciso de grãos E galera Uma coisa que eu não mostrei Pra vocês Mas existem outros tipos De comida De produção Que a gente consegue fazer Aqui nesse mapa Uma delas É a produção de peixe Eu vou setar A produção de peixe Aqui Porque isso deixa A população mais feliz Você ter vários tipos De comida Então Deixa eu Seria interessante Chegar com a estrada Até aqui Só que eu consigo Só que eu consigo Chegar até aqui Com essa estrada Na verdade consigo Perfeito Pra cá eu não consigo Aqui eu não consigo Ou aqui eu consigo Vamos fazer isso Só pra gente ter estrada Dos dois lados Espero que pessoas Que venham trabalhar aqui Começam a pegar peixe Começam a colocar aqui No celeiro E essa coisa Distribui Ah uma coisa que eu não vi É se a feira Tá chegando aqui De fato não tá galera Olha só A feira não chega aqui Uma das coisas Que nós vamos precisar Aqui então É de uma feira Lembrando que a feira Tem que estar na distância Do celeiro também Porque os produtos Que são vendidos na feira São produtos vendidos Do celeiro Então Vamos criar outra feira Aqui Parte administrativa Feira Aqui ela não vai ficar Então A gente vai ter que gastar Um tile Desses aqui Um Dois Pra conseguir colocar Uma feira Aqui Perfeito Os caras aqui Ele veio comercializar Também Na verdade Provavelmente Ele tá querendo vender Apenas Que é vender Ele tá vendendo Tijolo e argila Não Ele tá Ele tá comprando Tijolo e argila Mas ele não tá vendendo nada Então ele comprou Algumas coisas ali Provavelmente A gente fez uma grana Acho que aqui Dá pra ver Nossa economia Por exemplo Nós já vendemos 1.100 tijolos A 150 Cada um Foi isso? Acho que é exatamente A 150 cada um E nós já vendemos 1.400 argilas A 35 Cada um Então A gente tá fazendo Grana assim Eu acho que aqui Tem um balanço Aqui em finanças Dá pra ver o balanço Exportamos 2.300 E nosso custo É não dá Porque isso aqui É a exportação total Que nós fizemos De todo tempo Não somente Em um momento Esse cara aqui Conseguiu pegar alguma coisa? Ele tá comprando Ele já comprou aqui 500 tijolos Então isso aqui Deu uma boa grana Pra gente Tanto que nós subimos Pra 2.700 pães Então maravilhoso A coisa tá funcionando Dá pra ver Que tá funcionando E provavelmente Nesse ritmo Eu iria ter que expandir Um pouco Falta trabalhadores Aqui Fala sério Não tem espaço Eu preciso de mais casas Vamos ver se nós podemos fazer Mais casas Aqui Galera Eu vou encerrar O vídeo por aqui Realmente Espero que vocês tenham gostado O jogo Ele ainda tá Em early 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 access Mas já dá pra ter uma ideia E em particular Eu adorei o jogo Galera A ideia do jogo É muito boa Eu acho que isso aqui Tem uma chance De ser um City building Muito interessante Muito legal Tudo bem Meu nome é Waka Mais que um prazer Ter vocês comigo Aquele abraço Até mais Tchau 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 Tchau